Melhor festival estreante de 2023 promete voltar melhor ainda em 2024 com duas atrações absurdas já anunciadas? Não poderia ser outro senão o C6 Fest, que teve uma primeira edição icônica, muito em função de sua curadoria exemplar. Nobres marcantes que proporcionam shows incríveis como Ice Blood, John Batista e Christina and the Queens, dentre tantos outros, estiveram presentes na primeira edição desse evento, que garantiram assim sua segunda edição em 2024. A ser realizada em maio, nos dias 18 e 19, apenas em São Paulo. Tendo inclusive já anunciada duas atrações absurdas, seja pra galera mais voltada ao indie ou ao pop. Pra esse segundo público, por exemplo, teremos a fineza da estreia em solo brasileiro do R&B britânico da Diva Ray. Voltada por muitos, como a sucessora espiritual da Amy Winehouse, lançou seu álbum de estreia esse ano, o My 21st Century Blues, que tem review aqui na clave do Fá, contando nesse registro com o seu hit, que atingiu o topo das paradas britânicas, Escapism, em parceria com a O7 No Shake. Curtiu a vinda da Ray pro Brasil? Não esquece de me seguir pra futuras atualizações, seja do C6 Fest ou outros festivais de música aqui do Brasil. Mas calma a endizada, principalmente das antigas, o C6 também pensou em vocês? Mas Stephen Malcomus, Scott Canberg e companhia chegarão com a reunião do Pavement. I wanna range like... Headliners do Primavera Sound de Barcelona de 2022, eles são a definição perfeita de banda americana de indie rock dos anos 90, com forte influência de Velvet Underground. E se você curte música alternativa, provavelmente você já escutou a viralizada Horns Your Hopes, ou o icônico álbum Crooked Rain, Crooked Rain. Caso contrário, eles têm música em How I Met Your Mother e, pasmem, o Frontman foi citado numa piada do filme da Barbie. Mas essas são só duas atrações de uma programação que eu estou extremamente curioso pra saber por completo. Mas como eles costumam ir soltando aos poucos os nomes dos artistas, eu ficaria ligado aqui na clave do Fá pra não perder nada. Mas se vocês ficarem empolgados pra ir na segunda edição do evento, agora sabendo que tanto a Ray quanto o Stephen Malcomus e companhia estarão presentes, não esqueçam de comentar outros artistas que vocês gostariam de ver na line. E por hoje é só sobre o assunto, pessoal, era tudo que queria falar de essencial. Comenta aqui o que você achou sobre isso, qualquer contribuição por Pix seria um brilho. Muito obrigado por assistirem primeiramente a partida, não se esqueçam da curtida. E não custa nada se inscreverem, o sino da lembrança se bate com pujança. Pra mais vídeos como esse, que vós vedes, arroba clave do Fá em todas as redes.